Apesar de milênios de civilização, os homens mantêm medos ancestrais. Vim de casa do Manel. O Manel faz exames à próstata. Não sei, diz-me tu. Faz. O Vasco, tu sabes o que é que tu gás me disse? O Manel? Não. Confrontados com esses medos, os homens evitam nomeá-los. Então o nosso bom amigo Manel achou por bem partilhar comigo que, quando está com uma gaja, gosta que ela lhe... Mostra o filme do ET? Não, que ela com o... Veja a RTP1. Não. Com o dela no... dele. No! Gosto de... Isso! O Manel... Manel... Manel. Olha, não me enganei muito no exame à próstata. Pode escrever. O Manel gosta. Parece enreciar que o simples verbalizar do medo o materialize. Ali mesmo, diante deles. Mano, é... é... Pai, é inconcebível. Como é que um gajo... Um gajo pode gostar do... no... Sim. Ah, mas... É horrível. Pois isto há... Vamos ser sinceros, isto também não faz dele necessariamente... Há biluco. Roto. Mora da almofada. Caga para dentro. Arrecada a lenha no porão. Pisa a bolinha. Chupa a cábar. Eu ia só dizer diferente. Pá, o Manel diz que não. Se o Manel diz que não... Se o Manel diz que não é que não é, não é que não faz mal nenhum. O que é que havia de fazer mal? De ser lá em colçaba? Isto bem fica. Exorcizados os fantasmas, os homens mudam imediatamente toda a postura física. Olá. Isso foi uma expressão de alívio? De alívio? Sim. De alívio porquê? Não. Da tua parte. Parecia quando... Quando soubeste que se for a gajo a meter o... Não! Ah, bom. Não. Não era nenhuma. Ótimo. Mas se for um gajo a fazer ele mesmo ainda é menos. Não é? Foi. Se for um gajo... Se for um gajo experimentar. Só naquela. Da experiência. De ver. Para não morrer estúpido? Sim, meu. Para não morrer estúpido. Só naquela. Tipo, olha. Também não é outro gajo. Não é ninguém que... Não vai passar daquilo, não é? A si próprio? Sim. Ah, tu estás a querer dizer alguma coisa? Pá, não... Uma vez que experimentei. No ducho há uns meses. Ontem. Com creme hidratante. Tu fizeste tudo o quê? Com creme hidratante. Sou o meu. Olha, eu não sou nenhum, estás? Não sou o meu. Bom amigo. Eu vou-te acalmo. Eu vou-te acalmo porque nós... Nós conhecemos-nos desde a pré-primária e... Até... É até só os teus pais. Tendo em conta o carinho e respeito que eu tenho por eles. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu vou dizer isto uma vez só. Dois pontos. O cu de um gajo tem sentido único. Está na lei. Ok? Nem sequer tem rotundas. É de dentro para fora. É simples. Mas a vida dos homens é uma selva. Superado um medo, logo aparece outro. Não, a sério. Eu não consigo ultrapassar isto. Tu... Cala-te. Meu amigo. Meu melhor amigo. Tu usas creme hidratante. Eu vou-te acalmo. 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 Obrigado.